E aí gente, tudo certinho? Junior é por aqui! Hoje aqui no nosso mapa do casal Na verdade eu estou aqui na parte do casal de bruxos, que eu estava fazendo umas coisinhas por aqui Mas eu estou aqui para fazer uma coisa que vocês estão pedindo há muito tempo para a gente Vamos fazer uma live hoje de casal craft? Vamos! Vamos! Então, eu preciso dar uma explorada no mapa, porque eu quero achar tanto o bioma de Tent Quanto o bioma do Magical Forest Para a gente poder brincar um pouquinho daqui a pouco com o Towncraft de novo na série do casal de bruxos E nada melhor do que uma bela aventura no nosso casal craft Então gente, eu queria convidar todo mundo para fazer uma livezinha hoje à noite, 8 horas da noite Vai ser uma live curta, uma hora, uma hora e pouquinho A gente não vai demorar muito, até porque a gente tem outras coisas para fazer ainda hoje Mas a gente queria fazer uma live de casal craft para vocês, que é uma coisa que vocês têm pedido muito Então, contamos com a presença de todos, tá? Lembrando, 8 horas da noite, horário de Brasil Acredito que seja em torno de meia-noite para quem mora em Portugal Queria poder fazer mais cedo, mas infelizmente, em função do nosso trabalho Não tem como a gente fazer live mais cedo Mas quem sabe no final de semana, uma hora, a gente consiga fazer uma live à tarde Para poder também prestigiar os nossos amigos de Portugal Tá gente, 8 horas da noite, então espero vocês aqui no canal Para uma livezinha de exploração aqui no casal craft Se vocês curtiram a ideia, não esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito Compartilhem esse vídeo nas redes sociais para os seus amigos poderem ver Facebook, Twitter, Google+, a rede que vocês usarem Cada compartilhamento que vocês fazem Vocês estão levando esse vídeo a outras pessoas E vocês estão trazendo mais gente para o nosso canal Então se vocês querem que a gente possa fazer mais live Vamos tentar colocar bastante gente assistindo Divulguem esse vídeo que isso tem nos ajudado muito Tá gente, por hoje era isso então Ficamos por aqui Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo Like favorito sempre E tchau, tchau